Ainda me lembro O céu cinzento Eu quero você inteira Gosto muito do teu jeito Qualquer nota possa nova Possa nova a qualquer nota Eu quero você na veia E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pra o sol, sim pra lua Eu quero você toda nua Sim pra tudo que você quiser Gosto muito do teu jeito Rock'n'roll meio nonsense Rock'n'roll meio nonsense Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Por que? Sim pra o sol, sim pra lua Quero você toda nua Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa Na floresta Toda tribo até o sol Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessa confusão E a vida passa na TV E o meu caso é com você E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pra o sol, sim pra lua Eu quero você toda nua Sim pra tudo que você quiser Sim pra tudo que você quiser Sim pra tudo que você quiser